É preciso aprender a perder e ganhar Que o amor é maior Da de dez narração Coisas do coração Muitas vezes até mesmo chorar Pra matar a saudade Afogar a tristeza sentado Na mesa de um bar É preciso É preciso Em certos momentos Perder o juízo E ao som das canções do Roberto Viver emoções Demais Se preciso Até mesmo Mudar De sentido Caminhar Meio distraído Na contramão Vale a pena apostar Nesse jogo da vida Pra perder ou ganhar Vale a pena apostar Muitas vezes até mesmo chorar Pra matar a saudade Afogar a tristeza sentado Na mesa de um bar É preciso É preciso Em certos momentos Perder o juízo E ao som das canções do Roberto Me ver emoções Demais Se preciso até mesmo mudar De sentido Caminhar meio distraído Na contramão Vale a pena apostar Nesse jogo da vida Pra perder ou ganhar Vale a pena apostar Se você quer jogar Sem cartas marcadas Nesse jogo da vida Vale a pena apostar Vale a pena apostar Nesse jogo da vida Nesse jogo da vida Pra perder ou ganhar Vale a pena apostar Vale a pena apostar Se você quer jogar Sem cartas marcadas Sem cartas marcadas Nesse jogo da vida Nesse jogo da vida Vale a pena apostar Nesse jogo da vida Vale a pena apostar Vale a pena apostar